E de Nilson, onde a ignorância na sabedoria, que nesse caso não é sabedoria, onde a ignorância depositar conhecimentos, as coisas serão sofríveis. Onde a ignorância depositar conhecimentos, as coisas serão sofríveis. Onde a ignorância depositar conhecimentos, as coisas serão sofríveis. Onde a sabedoria depositar conhecimentos, as coisas serão frondosas, frutuosas, rendosas, lucrosas em tudo. Onde o conhecimento depositar sabedoria, as coisas serão lucrosas, sempre e sempre. Com esta chuva, Saruba, Nanã, Porquê, Namare, São Cosme e São Damião, balancial de água pura e límpida, cristalina, os conhecimentos da vida em amor, da qual brota tudo e tudo, para tudo se influir da melhor forma possível. E de Nilson Lourenço de Moraes, Lorde Maior, um grande abraço.